Oi pessoal, sou o Miguel Chaim, mais um vídeo para o Diário do Culturismo. Começamos o nosso dia com essas imagens do Guest Posing do Pittsburgh Pro de 2022, tá? Que fique bem claro. Estamos vendo o Derek Lunsford, primeiro ali na esquerda o Nick Walker, depois o Derek Lunsford, depois o Brandon Curry e o Hunter Labrada. E foi nesse ano aí que o Big Remy ia fazer o Guest Posing e não foi, e só avisou no dia, na manhã do dia, ninguém sabia que ele não, ele não só não foi, como ele não avisou que não ia. E aí colocaram aí o Derek Lunsford, que era o então campeão olímpia da 212, e ele fez um Guest Posing junto com os Big Boys ali, junto com os Open, chamou a atenção, roubou a cena, porque ele estava praticamente maior do que todo mundo, e foi aí que surgiu o novo campeão olímpia da Open, o Derek Lunsford. Foi daí que surgiu a ideia dele realmente ir pra Open, foi isso que abriu a porta, olha só que loucura. Pra explicar um pouco melhor pra vocês e contextualizar, o Pittsburgh Pro é um campeonato profissional, lá em Pittsburgh tem amador e tem profissional, tem Classic Physique, geralmente Pro, não tem Open, só que todo ano tem esse Guest Posing dos top do Olimpia. Quem promove esse show? Jim Mannion, que é o dono da NPC, o dono da Pro League, é o negócio, o cara que manda. Quando ele faz esse show e te convida pro Guest Posing dele, é um grande sinal, é um sinal que o chefe tá falando o seguinte, cara, a gente vê potencial em você e você tem que estar com a gente. Olha só aqui que legal, a gente viu o Nick Walker, Hunter Labrada, Brandon Curry, Derek Lunsford, caras top do Olimpia. Em 2023, o Rafael Brandão foi convidado, mas por um problema ali de saúde, infelizmente acabou não podendo ir. Mas só o fato de ter sido convidado já é excelente, porque mostra que a Pro League e a galera te enxerga com muito bons olhos. E eu falei olhos, não óleos, tá? E quando o cara é convidado e não vai, o Rafael Brandão deu motivo de saúde, cara, todo mundo compreendeu, tá tudo certo. Agora, o Big Remy foi polêmico, porque ele não foi, ele era o atual campeão Olimpia, ele não foi e além de não ir, ele falou, ele não avisou, cara. O Dennis James falou que descobriu isso só no dia indo pro local do evento, que ele não ia chegar. Foi bizarra a história. O Dennis James falou na época, falou aí, pra mim, isso vai prejudicá-lo. E de fato, acabou dando ali uma prejudicada no Big Remy. Mas a notícia é essa, olha só aqui. Saiu o cartaz do Pittsburgh Pro desse ano, em maio, dias 10 e 11 de maio, e saiu também a lista de guest posers aqui. Olha que loucura. Hunter Labrada, Samson Dauda, Big Remy de volta, Derek Lunes, Ward Nick Walker, Andrew Jett e o Bumster estará por lá. Mas ele vai fazer uma presença especial, não será um guest poser. Seria legal demais ver o Bumster posando junto com esses caras, mas não vai acontecer. E aí a gente tem, cara, praticamente um top 10 do Olimpia, menos Rafael Brandão e Rádio Chopin. Teria sido muito legal ver o Brandão aí também, né? Mas como ele tá buscando a vaga, possivelmente, isso eu não sei, a gente pode confirmar isso com ele. Como ele vai fazer o Arnold Brasil agora, em abril, neste final de semana, ele não tem a vaga garantida ainda. O Pittsburgh Pro é daqui seis semanas. Então, caso o Rafael Brandão não aconteça alguma coisa agora, que ele não consiga a vaga, eu acho muito difícil não acontecer, mas tem que jogar com essa possibilidade, ele vai ter que repensar, porque aí depois tem o Detroit Pro uma semana depois, lá em Detroit, pode ser que ele vai e ganhe. Só que uma semana depois do Pittsburgh Pro tem o New York Pro, e aí pode ser que o Rafael Brandão acabe indo pra lá. Então, assim, eu acho que ele não acabou não indo, porque ele tá nessa de competir e conseguir a vaga, e aí ele não ia, né, se comprometer, sabendo que ele podia competir ali próximo desse guest poser. E talvez nem fosse justo com os caras que estão em off. Se bem que o Nick Walker vai competir uma semana depois no New York Pro, e vai tá lá fazendo guest poser. Então, sei lá, qual que é o lance. O negócio é, daqui seis semanas, a gente tem aí um guest poser fenomenal, com Hunter Labrada, Sam Sandow, da Big Ram, Derek Lundsor, Nick Walker e Andrew Jack. Vamos ver o que vai acontecer, vamos ver o que vai rolar, vamos ver se algum outro nome será adicionado a essa lista aí, por que não, né? A gente não sabe, quero muita opinião de vocês em relação a isso. E eu quero aproveitar também e falar pra vocês aqui da creatina da Growth, olha só, tem aqui em estoque, creatina mono-hidratada, creatina Criapuri, 100 gramas, 250 gramas. A creatina Criapuri da Growth, não tem nem o que falar, né, qualidade internacional, preço direto de fábrica, a Growth vem direto pra vocês, sem intermediário. Vocês conseguem um produto, uma creatina, com excelente custo-benefício. E a gente sabe que a creatina é um dos suplementos mais comprovados, não tem como ficar sem, corre lá agora, então, no gsplementos.com.br, e usa o meu cupom, você tá fortalecendo quem fortalece o canal e permite que a gente continue produzindo conteúdo de qualidade pra vocês aqui. Quero falar agora da foto postada hoje pelo Livinho, que falou assim, né, o Livinho não tá se aguentando, hein, Livinho? Falou, não vou, vou postar aqui minhas pernas só, e depois é só no campeonato, não mostro mais o físico. Só que aparentemente ele tá tão feliz e tão contente com o resultado do físico dele, com o que ele tá apresentando, que ele tá mostrando as fotos aqui, cara. Pois hoje de manhã falou, registro pós-sauna, atingindo o nível super Sayajin 5 pro Arnold. Ele tá realmente muito bem, com muita qualidade, né, cara? Muito vascularizado, as pernas muito arredondadas, chegou no nível de condicionamento muito interessante, cara, vai ser muito legal ver ele no palco, o Livinho, ver Fábio Júnior, que tá fenomenal também, Lucas Moraes, ver o Diego Galindo, vai ser um show maravilhoso pra quem tiver lá, cara. Esse joia. O Fábio Júnior não mostrou muito mais, tá? A gente já mostrou esse post dele aqui, por isso que eu não vou falar dele hoje. Ó, nos stories dele tem a cara de caveira dele aqui também, essa cara de caveira, diz muita coisa sobre o Fábio Júnior, hein, cara? Vocês viram que o negócio, ó, tá seco também, muito bem. Vai ser legal demais, cara. Vai ser legal demais essa Classic aí, dois caras de nível muito elevado, se enfrentando no palco. Quero também a opinião de vocês aí, o que vocês acham que vai acontecer nesse palco do Arnold Brasil entre Livinho e Fábio Júnior. Comenta aí pra mim. Eu vou falar agora de um vídeo que eu achei muito importante aqui, muito interessante, que é o vídeo do Flex Lewis com o Ramon. E às vezes a gente sente que falta o Ramon, como eu ia falando, ele melhorou muito o extra palco, é um dos melhores do mundo, é uma questão de tempo pra ele ser olímpia, ter um monte de questão, um monte de detalhes ali. Mas, às vezes, eu sinto, eu percebo, pela experiência que a gente tem de 20 anos acompanhando o esporte, de entender a cabeça do atleta, de entender a personalidade, de ver como que um reage, como que outro reage. Falta, às vezes, o Ramon, ele cresceu muito em tamanho, no sentido, a figura Ramon, ele é o sucessor do Bumstead, pra muitos, ele, pra muitos, é o melhor bodybuilder brasileiro de todos os tempos, tem a questão da genética. E aí, às vezes, com esse crescimento todo, o que falta, o que ele precisa, é uma figura muito maior que ele pra aconselhar, pra orientar, pra que tenha um peso, realmente. E o Flex é a figura perfeita pra isso. Cara, esse vídeo foi tão interessante, o Flex, ele fez, eles fizeram algumas séries de braço ali, né, e o Flex, ele ficou muito impressionado, ele, o Ramon mostrou o pump, ó, nesse momento aí, como que tava o pump, o braço dele, já não tava mais nem conseguindo responder, ó, não conseguia fazer o trispeze de lado. O Flex ficou impressionado, falou assim, cara, imagina oito semanas comigo, fazendo o que eu falo, junto, vivendo o negócio. Então, cara, seria super importante, super enriquecedor pro Ramon, seria um cara que realmente vai falar, e o Ramon não vai ter como falar, não. Ao longo do vídeo, o Flex tenta conversar com o Ramon de maneira paciente, tentando incentivar o Ramon a falar mais inglês, porque ele sabe o quanto que é importante pra esse cara falar inglês. Vão falar assim, ah, mas o Rádio não fala inglês, o Rádio é o Rádio, o Ramon é o Ramon, o inglês é inegável, abre muitas portas, abre muitas oportunidades, olha só o Rafael Brandão, o que tá acontecendo com ele, ele consegue se expressar muito bem em inglês, o Brandão, então ele consegue se comunicar melhor com um coach americano, ele consegue num podcast americano, ele consegue mostrar essa personalidade pro mundo todo, não só pro americano, pra mim é pro mundo, o mundo entende inglês, português não é uma língua muito falada, mas não é que todo mundo entende, o Flex sabe disso, e o Flex tem uma mentalidade de atleta e business também, ele sabe que um dia vai acabar a vida da tata do Ramon, e ele vai virar um businessman, e aí o Flex incentivando, conversando devagarzinho em inglês, ele falou também, cara, o Rafael também era assim, ele ficava tentando, aí ele melhorou, então o Flex tá realmente, cara, agindo como agiu ali, na minha visão, como o irmão mais velho do Ramon, como um padrinho do Ramon, como um pai pro Ramon, como um cara que já viveu, é um dos poucos caras no mundo, na realidade, que tem a patente, fala, cara, o que você vai viver, eu já vivi, eu já fui campeão várias vezes, e tá ali à disposição dele, querendo ajudar, então, esse vídeo mexeu comigo assim, cara, me deu um clique, que eu acho que é o cara, é a dupla, é o cara que vai clicar com o Ramon, e eles têm que fazer isso acontecer, porque com o Flex do lado, com toda a humanidade que o Flex tem, com todo o jeitinho que o Flex tem, quem conhece o Flex sabe o ser humano que ele é, e acho que o Ramon só tem a crescer, cara, só tem a crescer, e a figura que o Flex passa, passa muito respeito, e o Flex deu conselho, falou do Mindset, ele falou, cara, eu me colocava nos lugares bizarros, sombrios, ele falou assim, eu ia numa série, imaginava alguém ameaçando meus filhos, e aí, forçando ele a fazer mais repetições, falou assim, nesse lugar sombrio, que eu me forçava a ir, cara, que você tem que entrar, e realmente, quem compete sério, quem sabe o que ele tá falando, e já teve nesse lugar sombrio, cara, é, quando você consegue se colocar nesse Mindset, pouca coisa pode te parar, e eu falo isso com propriedade, de quando eu competia no Powerlifting, de alguns treinos, você ir realmente com instinto suicida, cara, nesse sentido, foi muito legal ver treinando os dois, foi muito legal, ver o Flex dando essa abertura, pro Ramon, essa possibilidade, e o Ramon parecendo muito à vontade com ele, então, vamos ver o que vai acontecer, mas o que ficou na minha cabeça, foi, imagina oito semanas comigo, e é assim, cara, eu tô me estendendo muito nesse assunto, mas vale a pena, em 2022, eu tava lá, cobrindo o Olympia, eu tava na Dragon's Lair, e eu vi um treino de finalização, de perna, o último treino de perna, que era Ramon, e Rafael Brandão, fazendo esse treino juntos, puxados pelo Pacholok, e o Pacholok, é um excelente treinador, e dando comando, e os caras fazendo, mas quando o Flex chega, cara, é outra história, porque o Flex é campeão, sete vezes do Olympia, é o Flex Lewis, então, a voz de comando, a autoridade que ele impõe, tudo, a aura dele do lado, a gente tava ali parado, que ia treinar, quando o cara falava, vai mais uma, a gente tava quase fazendo mais uma nós ali, é totalmente, eu não consigo explicar, só quem vivenciou, vai conseguir entender, o que é isso, tá do lado do Flex, e como, entendendo como tudo isso funciona, como seria bom pro Ramon, e eu espero realmente, que essas oito semanas aconteçam em breve, que seja feito um pequeno off-season por lá, seria legal demais, ficar com eles juntos, e depois uma finalização lá pro Olympia, eu acho que o caminho do Ramon se encurtaria demais, fazendo isso, quero muita opinião de vocês, comentem aí pra mim, vou ficando por aqui, já já eu volto com mais vídeos, valeu!